Estamos aqui no pátio da Sexta Siretran do município de Brasileia. É um pátio particular, mas é alugado pelo governo do estado, onde ficam todas as motos apreendidas. E aí os ladrões vieram aqui, arrombaram exatamente o portão e levaram moto. Vou conversar aqui com o Raimundo Mourão, ele que é o chefe da Sexta Siretran aqui do município de Brasileia. Como é que foi essa situação? Olha, agora de manhã eu vim liberar uma moto que foi feita a liberação dela. Quando os agentes chegaram, se depararam com o portão aberto e já com o material do crime solto aí ao lado. Que era um pé de cabra? Que é um pé de cabra. Aí você fez todo o procedimento legal, já registrou queixa? Tudo, imediatamente fomos à delegacia, registramos queixas e os peritos de imediato também já vieram fazer a perícia. Agora Raimundo, vocês estão fazendo todo o levantamento para saber se realmente houve mais moto levada ou só uma mesmo? De certeza a gente tem uma, que já está aqui, uma falco, que a gente já tinha e estamos fazendo levantamento para ver se levaram mais alguma. A polícia já está trabalhando na investigação para tentar descobrir? Sim, já estão trabalhando na investigação. Não tem por enquanto nenhum suspeito? Não tem nenhum suspeito. A gente observa aqui nesse pátio que tem muitas motos bolivianas que existe uma parceria da Bolívia com o Brasil e dá liberando. Há poucos dias atrás a gente fez uma matéria aqui exatamente vocês liberando algumas motos, mais de 20 motos foram liberadas. Foram 20 motos que foram liberadas e até veio o secretário de segurança e essas motos já foram devolvidas para a Bolívia. E agora Raimundo, o procedimento dessas motos aqui, os proprietários, são motos que têm documento atrasado e como é que está isso? E são motos com documento atrasado ou não habilitados ou às vezes lacre rompido e outras irregularidades. E ficam num pátio e os proprietários não aparecem para fazer a liberação desse veículo. Muito obrigado Raimundo, portanto esse arrombamento que aconteceu aqui no pátio da Sexta Ciretran aqui do município de Brasileia, onde levaram uma moto do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.